O caso ganhou repercussão após uma reviravolta. Devani de Souza Duarte, de 39 anos, foi preso como suspeito da morte da técnica de enfermagem Maria Mônica Cajueiro. O caso chegou a ser tratado como suicídio, mas após insistência da família da vítima, evidências foram levantadas por investigadores da Polícia Civil e o caso então passou a ser considerado um crime. Devani foi preso pela Polícia Civil do Estado do Piauí, no município de Oeiras. Ele é suspeito da prática do crime de feminicídio cometido contra sua companheira Maria Mônica Cajueiro, de 35 anos de idade, técnica de enfermagem. Fato este, ocorrido na cidade de Perobal, Estado do Paraná. Após o fato e o início das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado do Paraná, DSD fugiu aqui para o estado do Piauí, mais especificamente para a cidade de Oeiras, onde estava residindo na zona rural, na casa de familiares. E hoje sua prisão foi devidamente cumprida. A morte ocorreu no dia 13 de setembro de 2021. A vítima foi encontrada em óbito na sua casa. A causa da morte foi enforcamento. A Polícia Civil de Moarama, em nota, informou que as marcas deixadas no pescoço da vítima indicavam que ela poderia ter sofrido uma agressão, diferente daquela que a cena do crime apresentava. Para a família, a notícia da prisão foi sentimento de alívio. Bom, na verdade, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, eu achava que ia demorar muito para conseguir pegar ele. Mas eu vi que não. Eles bateram em cima até que conseguiram. Devani foi preso após se apresentar na delegacia de Oeiras. O delegado, doutor Juarez, esclarece sobre o mandado de prisão temporária contra o acusado. Ele compareceu, acompanhado de advogado, na sede da delegacia de Polícia Civil aqui de Oeiras, de posse de um mandado de prisão com prazo de validade vencido. Ou seja, o mandado de prisão temporária, inicialmente expedido, veio com prazo de validade até o dia 27 de novembro deste ano. Ou seja, dois dias atrás. O prazo teria se vencido. E ele compareceu no intuito, na esperança, enfim, de não ser preso. Mas nós, de pronto, contactamos o delegado responsável pelas investigações, informamos a situação e ele, de imediato, diligenciou no sentido de ser corrigido o equívoco e ser refeito um novo mandado de prisão. E isso foi realizado e nós, de fato, efetivamos a prisão temporária do suspeito. E também é importante nós salientarmos que, antes dessa data de hoje, nós aqui da Polícia Civil do Piauí já tínhamos feito diligências no sentido de localizar ele para efetivar o cumprimento da prisão. A nota emitida pelo delegado de Umarama diz que uma das testemunhas ouvidas na delegacia narrou que o suspeito confirmou a prática do crime em uma conversa, logo após a morte da vítima. De posse desses indícios, a Polícia Civil de Umarama representou pela prisão temporária do suspeito, o que foi deferido pela justiça. Mas, em outro trecho, diz que a prisão cautelar do suspeito foi requerida em razão da sua fuga do município de Perobal, já que essa conduta prejudicou o andamento das investigações e o completo esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil esclarece que, na fase investigativa, não há formação de culpa do suspeito, em especial porque os laudos periciais apontam compatibilidade com a cena de suicídio. Ontem eu recebi milhares de comentários, ontem eu recebi milhares de mensagens, de pessoas que acharam absurdo a nota que deram nas reportagens, a nota que saiu da delegacia, sabe? Porque, além da pessoa fugir, agora quem está sendo acusado somos nós, que é a gente que ameaçou ele. A culpa agora é toda dela, claro. Lógico que a culpa é dela. Ela não está aqui para se defender. Morto não fala. Devani foi interrogado por videoconferência pelo delegado Gabriel Menezes, que, em nota, informou que o suspeito reafirmou a todo instante que não praticou o crime e, inclusive, tentou reanimar Maria Mônica, pois ele já havia trabalhado no SAMU por oito anos e tinha conhecimento de algumas técnicas de ressuscitação. Só que, do mesmo jeito que ele tem os meios de reanimar uma pessoa que ele também trabalhou no SAMU, ele também sabe como matar uma pessoa sem deixar marca. Ele também sabe, é do mesmo jeito. Ou ele pode ter ajudado a reanimar ou ter feito ao contrário. Então, eu acho assim, se ele não é culpado, prova. É isso que a gente quer, prova. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só quero justiça. Prova, então, que foi um suicídio. Na nota do delegado de Marama, também diz que os depoimentos revelaram que o autor e a vítima possuíam um relacionamento conturbado e que Devani fugiu de Perobal após ser ameaçado pela família da vítima, versão que foi contestada pela irmã de Maria Mônica. Porque, na verdade, a gente tem que ter como provar os áudios, as mensagens. A gente preocupada com ele, não fica nessa casa sozinho, vem para cá. Ele até dois dias, passou dois dias lá na minha mãe, minha mãe fazendo café e abraçando. E ele com aquele olhar deprimente dele. Então, ele só praticamente foi embora, foi um dia depois, não, um dia depois não, no mesmo dia que o investigador buscou o restante da corda. Então, não foi nós que ameaçou a família. Ele se assustou. Ele mesmo falou assim, o que ele veio fazer aqui? Se ele suspeitar de qualquer coisa minha, eles vão me prender. A Polícia Civil de Umarama concluiu a nota informando que o delegado que conduz o caso requisitou um laudo pericial complementar, o qual já foi concluído e também aponta que as lesões encontradas na vítima são compatíveis com suicídio. O laudo complementar foi assinado em conjunto por dois peritos, do IML e criminalística. Devani segue preso à disposição da Justiça do Estado do Piauí, pelo prazo de 30 dias, podendo ter sua prisão renovada ou convertida em preventiva. Eu falo uma coisa para você, eu vou ficar até feliz se ele provar que não foi ele. É um peso a menos na nossa cabeça, na nossa consciência. Uma dor a menos para a nossa família. Que ele prove que ele não tem que pagar pelo que ele não fez. Mas se ele fez, ele tem que pagar sim. Eu só quero justiça. Eu vou continuar batendo o pé, eu quero justiça.